Salve surfista, aqui é Diego, oceanógrafo surfista, criador aqui do projeto, e aqui nesse projeto tu evolui teu nível de surf, acertando onde e quando surfar as melhores ondas pro termo nível, então se liga que tem mais um vídeo que vai te levar certamente a essa evolução. E vamos ver ali, a Lau pediu, vamos ver Itamambuca, o que que tá marcando pra Itamambuca né cara, eu sempre comento né cara, eu tenho o meu método aqui pra ver as previsões né, eu começo sempre vendo as previsões aqui pelo Surf Guru, eu começo por aqui e por aqui, daqui eu parto né, vamos lá, Itamambuca é o Batua se não me engano né, vamos ver se é aqui mesmo. Praia de Itamambuca, pô valeu Mário, cara eu gosto muito de ser abençoado, Deus te abençoe também cara, show de bola, e boa trip por aí cara, boa trip, aproveita, pô cara sonho de consumo de todo mundo né, fazer uma tripzinha pro Hawaii, toca a ficha aí, vai com tudo, desejo ótimas ondas também aí, e pô, privilégio cara, aproveita. Aproveita mesmo, vamos ver agora o que a Lau pediu aqui, Itamambuca, vamos dar uma olhada, pô Itamambuca é uma, eu até já conheço, já peguei umas ondas aí, mas eu conheço muito pouco aí Lau, tu vai ter que ajudar a gente aí, beleza? Mas ó, visão geral né Lau, ó, essa componente de sul-sudeste, 0,410 segundos, fraco, nada muito especial, mas com um bom período, pra amanhã, começar a ganhar um pouco de tamanho, pra terça-feira ter um pico de onda aí ó, terça-feira ter um bom pico né, até pelas cores, a mais amarela, a gente já começa a ver, e que tem né, um pouco mais de período né, tá um pouco mais nessa escala aqui dos 14 segundos, barrinha tá mais lá em cima, então tudo já indicando, que a terça-feira vai ser, digamos que, o melhor dia de acordo com a ondulação né, depois a gente vai ter que ver vento também. E visão geral ó, sexta-feira, sextou aqui, sextou flat, sem onda, mas para o final de semana, chegando, uma ondulação de sul linda, nada muito gigante, um tamanho razoável né, 1.1, mas um bom período, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Se eu não me engano é carnaval aqui né, 21, 22, é, se não me engano acho que vai ser carnaval, pô vai ter, vai ter onda aí hein. Então assim, a gente começa primeiro vendo, o que eu faço né, pra mim tudo é muito simples sabe, uma visão geral, como é que vai estar a semana, bom, legal, já vi que amanhã né, pô, vai se manter mais ou menos a condição de hoje, então pra amanhã, de manhã por exemplo, tu pode esperar que vai estar como hoje, em termos de onda, e ganhando um pouco mais de pressão aqui ao longo do dia, da tarde e da segunda, pra terça-feira ter um pico, e ficar o dia inteiro com ondulação, até quarta. E é quando a gente vai olhar pra vento, antes de ver vento, a gente dá uma olhadinha aqui né, é, na energia do suel, vamos tirar aqui a vaga, que a vaga é essa ondulaçãozinha de leste né, quando a gente olha pra esse gráfico, a gente vê aqui ó, chegar mais pertinho né, a gente vê um suel e vaga, tem duas componentes de onda, entrando aí na praia nesse momento, e aqui embaixo na energia a gente consegue quebrar né, pra só olhar pra ondulação que importa pra nós aqui, que é essa ondulação de sul-sudeste. E pelo próprio gráfico de energia, tu já consegue ver que pô, vai realmente ganhar um pouco de energia aqui, pra terça-feira ter um pouco de pico aqui né, um pico mais expressivo. 158, pra praia que eu surfo aqui, não é nada muito especial.